Fala pessoal, beleza? Tamo começando mais um Pastel Roo de Verão E hoje eu vou preparar pra vocês Um Carpaccio de Berinjela Esse Carpaccio de Berinjela Fica muito gostoso, é perfeito pra você Fazer uma entradinha ou uma saladinha Tá ligado a noite, quando você quer preparar Aquela salada mais gostosa, cara O Carpaccio tem uma textura, então ele lembra Bem carne aí, pra quem não come carne E cara, é uma ótima opção Experimenta fazer aí, você vai se surpreender Com o sabor Um dos segredos aqui desse Carpaccio Pra ele ficar perfeito, é você tirar Toda a acidez da berinjela E pra você tirar a acidez da berinjela, você precisa Deixar ela de molho, então eu vou fatiar Aqui a minha berinjela bem fininha Pra ela ficar parecendo mesmo um Carpaccio E aí eu vou colocar ela de molho Na água com sal Vou deixar pelo menos por uma hora Mas se você tiver tempo aí, pode deixar por mais Pode deixar por duas, até três horas Pra tirar bem a acidez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto Bom, enquanto eu deixo a minha berinjela lá descansando, eu vou aproveitar para preparar aqui o molho que a gente vai usar para ele já ir pegando sabor. Então eu vou pegar minha paparra, vou despejar ela aqui num bowl, aí eu vou colocar aqui o azeite, o limão, vou temperar com sal. E aí eu vou amassar ela com amassador, com um socador mesmo, ou se você tiver aí um pilão, pode fazer no pilão também. Vou deixar ele aqui reservado para a gente usar depois. Minha berinjela já ficou lá por uma hora, então agora eu vou colocar ela aqui em cima no pano de prato e vou secar ela com o pano para depois a gente dar uma douradinha nela. E agora eu vou colocar um fio de azeite na frigideira e vou dourar dos dois lados toda essa berinjela aqui. Vou temperar minha berinjela só com sal e pimenta do reino. Minha berinjela só com sal e pimenta do reino. Bom galera, basicamente é isso, tá pronta a receita. Agora é só montar a salada. Vou colocar aqui no meio um punhado de rúcula. Vou distribuir aqui a minha berinjela em volta para ficar bem bonito. Vou colocar também umas lascas de parmesão. E agora eu vou temperar com meu molho, vou ralar um parmesão por cima e vou comer porque isso aqui deve estar uma delícia. E é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já dá aquele like aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Já aproveita para compartilhar essa receita aí com todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!